Hoje no cantinho do canavieiro nós vamos mostrar para vocês um vídeo que mostra aí um show de habilidade, um show de profissionalismo, é isso aí mesmo meu amigo, vamos assistir ao vídeo fechando mais uma carga, veja o profissionalismo dos transbordistas e o cantinho do canavieiro é uma bandeira a favor de vocês meus amigos canavieiros. E vamos assistir o vídeo então. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.